E os candidatos selecionados na lista de espera do programa Universidade para Todos, o ProUni, tem amanhã e quinta-feira para comparecer às instituições de ensino, comprovar as informações e fazer a matrícula. Nesta primeira edição do programa, em 2014, foram mais de 1 milhão e 200 mil candidatos a bolsas de estudo em instituições particulares de educação superior. Para concorrer à bolsa do ProUni integral, o estudante deve comprovar renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio. Para as bolsas parciais, a renda familiar deve ser de até três salários mínimos por pessoa.